Olá pessoal, eu sou o Isaac da Cidade Alegre e como você já sabe, a gente conseguiu um espaço para nós montarmos o nosso estúdio e precisamos da sua ajuda, você pode ajudar a gente, você pode ajudar a gente com algum valor, alguma contribuição e é esse mural aqui que ficará a sua foto, a foto de quem contribuiu Olá gente, meu nome é Araceli da página Rio Largo Ordinário Fala galera, beleza? Meu nome é John Ferreira do canal JF Santos Olá galera, meu nome é Aloysio Penório Venho aqui pedir a todos os meus seguidores para a gente ajudar o pessoal do Cidade Alegre Você que gosta do trabalho dos meninos do Cidade Alegre, é a sua chance de também colaborar Não só com algum custo, mas também com alguma coisa que você pode, sei lá, uma mesa para o nosso estúdio Eles conseguiram um local para fazer o estúdio, mas precisa dar uma reformada dentro, uma pintura Para chamar, convidar todos vocês para essa ação que está para acontecer aí da reforma do estúdio Cidade Alegre Você pode aparecer aqui, nesse mural, onde eu estou agora Mande seu vídeo, sua foto e não se esquece, contribui lá galera Leve o nome da cidade de uma forma criativa, divertida e claro, você aparecerá aqui também, nesse mural especial Então, cada um contribuindo com o quanto puder, já vai ajudar Conto com todos vocês, viu? Participe com você também Colabore, participe O Cidade Alegre agradece O Cidade Alegre agradece O Cidade Alegre agradece Obrigado.